Música Salve, galera Salve, salve nação Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo Oitava de final, segundo jogo É decisão, mano Sou o capitão oficial do Cruzeiro aí Em parceria com a 90 Minutos e também com a Amistel Então vamos junto aqui, produzir um vlog sensacional Resenhar com a galera antes do jogo Porque o coração, mano, já tá aqui Tem uma balada, garganta, ansiedade Oh,ém, vocês nem mais o que falaram Música A expectativa de hoje Quem decide esse jogo desse jogo Aqui é o cara do jogo hoje O cara do jogo vai ter o Pedrolo O Pedro Rocha O Pedro Rocha O Pedro Rocha vai decidir o jogo hoje E agora? O melhor do que o do 6x1 é só o 14x3 Aeeeeeeee Música 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 A gente encontrou aqui um torcedor do Flamengo no meio da torcida do Cruzeiro. Aqui ó. Qual que é o seu time? Flamengo. Deu pra ver que tem um emelém aqui no nariz. Fala Virgão, prazer incomensurável fazer parte do seu canal. Quem fala incomensurável no canal do Cruzeiro? Um canal de quebrada com essas palavras chicas. A gente traz cultura, né? Encontrei com esse torcedor ilustre aqui que tem deficiência visual, mas mesmo assim vai assistir o jogo hoje. Vai ver o jogo. Porque ele vai ver raça dentro de campo. Ele vai sentir na alma dele que quer ser Cruzeiro hoje. Eu tenho certeza que eu não estou mentindo não. Com certeza. Viemos aqui pra ver raça porque Libertadores é raça. Nós queremos a raça. É isso aí. Você é daqui de BH mesmo? Sou daqui de BH mesmo, do Barrio Prado. Você sempre vem nos Jogos aqui no Cruzeiro? Sempre. Há 21 anos, desde 3 de outubro de 1998, quando eu tinha 6 anos, meu pai, grande cruzeirense, seu Carlos Lanza, me trouxe aqui a primeira vez, 4 a 1 no Zeriamérico. E há quase 21 anos, estou sempre que posso aqui no Mineral, acompanhando o Cruzeiro. Tem um amigo meu que fica bravo comigo, quando eu falo que vai pros pedros. Valeu, Luiz. Feito por outro, eu acompanho lá. A bola rolando. Começou o jogo. Deixa eu me ajeitar aqui. Não faz nada, rapaz. Tira, tira. Sei que sou. Fica esperto, fica ligado aí, meu. Não quero chegar sozinho. Ai meu Deus do céu. Sei que sou. Tira, tira tudo. Tira tudo. Mestre do jogo com o time de frente. Tira da roda! Fica! 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 Último lance desse primeiro tempo, volta pro River e o juiz que é uma enrolação da p**** Basta essa bota logo e zola essa bola rapaz Vai zola, zola, isso aí ó Tá bom, tá bom 0 a 0 Quem tá voltando pro Cruzeiro pra fazer o gol? Fala aí Colocar a bola no chão, entendeu? Ficar tranquilo que a torcida tá tranquila O torcida tá apoiado O negócio é o seguinte, é bola na casinha e gol Tira a foto, tira a foto Tá aparecendo ainda É vídeo, é vídeo Tiago Neves Mas é, com eu não Você fez o gol da Alfaça Não sei quem vai fazer o gol da Alfaça Vinda resenha aqui durante o intervalo de jogo Agora a gente vai subir pra estádio aqui de novo Se Deus quiser, com o Z vai ganhar essa b**** Eu não sei mais o que eu falo, o que eu faço Bora, começou Doce, doce, doce Doce, doce, doce Ahhhhh Doce, doce Go Vai, doce, go 8 milhão 1 milhão A gente diz que eu vou dar 4 minutos a crescer. 4 minutos a crescer. Sofrimento até o último minuto. O final do segundo tempo foi 0 a 0 e agora é a moção dos pênaltis. Isso é louco. O terceiro começou batendo. A primeira batida do Henrique. Pega Flávio. Comeceira! Olha o frente! Última quebrança. Novinho. Última quebrança do River. Esse é o gol, classifica o terceiro eliminado. O terceiro eliminado. Final de jogo aqui no Mineral. É uma coisa que acontece no futebol, não adianta a gente achar que sempre vai vencer, que sempre vai ganhar. Chateado, sei que tu também ficou. Ainda que sei, galera, que futebol é isso. O bom de ter o motorista da rodada é que a gente fica de boa descansando. Todo mundo sossegado. Um monte de cueca colada e tomar banho. E tem outra coisa boa. Amanhã não tem ressaca. Só ressaca de não ter classificado. Essa ressaca de bebida não tem, não. Essa ressaca é a pior. Mas valeu, viu, galera? Valeu 90 Minutos, valeu, Amster. Quem sabe, né? Não deixem de convidar a gente para liberar a Deus no ano que vem, não. Demorou? Valeu, galera. Fui, valeu, e tudo mais? Tamo junto aí. Valeu, valeu. Olha o Flamengo de safado. Até frio.